Oi gente, pessoal, o dia 6, gente, sou eu, Isabela, pessoal, gente, mas uma vez eu, né, gente, eu tinha jogado um jantar, pessoal, eu tinha jogado com o Camargo, jogando policial, né, de matas policiais, né, pessoal, era um mundo durante a geração, agora isso aqui é agora, pessoal, esse dia eu tenho, né, próxima vez, gente, pessoal, amanhã tem caldo de boi, vamos pra mim, pessoal, e se não tem amigo, quando o Juan chegar pra você, né, que eu chegar pra você, eu vou te estudiar lá, pessoal, que vai ter uma festividade, você vai lá, né, quando chegar, tem amigo, pessoal, não sabe, pessoal, normal, tá, então, gente, o Juan tá diferente do curso dele, e graças a Deus que vai ter curso nesses dias, né, pessoal, né, que o Juan é meu gravador de licença, quando joga, você, pessoal, então, gente, é, isso aqui é um jogo, pessoal, de terror, pessoal, de Slyndrina, né, o jogo é outro jogo, né, Slyndrina e será, né, privacidade, pessoal, né, do Kit Passari, também, né, do Elk, tem o Play, você joga, né, a vitória quer jogar também, é vitória, pode jogar jogo de no celular, eu acho que o pessoal tá deixando, o pessoal tá botando no colégio, né, que era o que ela saiu do colégio, né, pessoal, né, ela tava me ensinando, ela não tinha, ela nem almoçou ainda, né, acabou de almoçar, né, e eu dou o que vai dar uma hora, vamos lá, ô, tem vários lugares, ô, tem que ocupar de dois, não, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, tem que comprar, então, o Juan joga na televisão, 15 minutos, e aí tinha um ano, né, pra pensar, ó, isso aqui tem que comprar também, ó, isso aqui tem cinco, né, isso aqui tem mais de, se perguntar chave, né, é que se há três, se há dois, né, então, aqui, isso aqui, tá bem fácil, isso aqui é muito difícil, isso aqui é mais fácil, volta aí, é, e você tem que achar oito chaves, tem que ser um negócio, tem que achar, tem que achar oito, e achar, tem que achar, né, fazer o quê? Pessoal, os filhos, já vi, né, vigia, assim, ah, não sei, ví agora, desculpa, 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 desculpa. Isso, isso, pessoa de ter um negócio, está pra ela, das comércio, pareceu, isso, velho, o Juan deles é rico, não é desculpa? Achei os negócios, tem um livro no chão. Que livro é esse? Um livro de gajari. Eu acho que fosse para cedo. E o boi com os maracarros com o boi. Enche meu livro. Para. Eu não vou morrer. Isso. Você não vai morrer não. Pegou o chão. Vai. Pode jogar. 15 minutos de vídeo. 15 minutos. Pode jogar. Vamos ver se você passa. Hoje é o outro. Se passar. Se passa, acaba o vídeo. Isso. Se ela assustar, você desvia dela. Tá bom? Tá para deixar. Desvia dela. Vamos ver se ele colocava para nós. O que você passa? Aqui onde eu saí. Achei tudo que lugar. Aí você vai passar, meu filho. Tomara que você passe. Se não passar, não sabe. Ou três minutos. Vai dar tempo. Se ela vai chegar aqui em porto de casa. Se ela vai chegar aqui em porto de casa. É. Se ela está descorrendo, meu filho. É. Isso. Qual o barulho? Esse barulho. Eu vou para o outro lado. O barulho. Não é bom não. Não é bom. Eu vou ligar aqui para eu escrever aqui. Éということo que eu vi. É assim, né? É igual o cabelo que eu jogo com o Clarton. Eu ouvi outro burrico que eu jogo com o Clarton. Burrico. É igual disso aqui. Aqui é... Aqui... Tem várias portas aí. Vai, eu tenho algumas das portas. Ixi... Todas as portas ainda. É só vocês verem a dela! Ah, o céu! Não, caralho! Coisa... É uma descosta! Meu Deus do céu! Desvia dela, desvia dela! Vai desviando, vai desviando! Desvia dela! Ou acha um outro book? Achei! Vai pegando, vai pegando! Tomara que você passe! Tomara que você passe, minha filha! Pode ir, continua! Tomara que você passe! De outra porta no fundo, ela vai receber ela. Tomara que você passe desse! Vai, abre essa porta aí! Vai! Aquela porta lá, aí você tá no menu! Então, eu vou sair do jogo, você tem aquela porta! Eu vou sair do jogo! Eu não vou sair do jogo! Né? Vai! Vai! Caralho! Ai, eu não vou que ela desapareceu! Vai, 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 vai! Vê onde você veio! Vai! Acho que foi ali! Desvia dela! Desvia! Tu vai lá que você passe! Mais uma chave, pega a chave, isso, e peguei, tá fácil, não é difícil aqui, é, não é difícil, meu filho, e cadê nem tem uma cadena aqui, da porta, das portas, você vai lá e não vê, também que vai uma cadena, é, mas pode, meu filho, ou duas por aqui, ai, susto, ou, ou, vai, 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 pega o livro, não vai tentar não, caralho, espera, eu grito, ai do céu, essa foi perto, ai, 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 ô do céu, meu filho, não é possível assim não, Vai te catar Com o propagando Vê se o propagandante Ele não tem anúncios e permite reprodução em segundo plano, e o mais importante, é completamente grátis, Baixe agora Tá de novo Som do saber Pode chorar à vontade, meu filho, vou mais rápido Pra te catar, mas... O... Ó, eles mudaram Já te catá, será? Ansel! Eu tava bem na porta desse viadeiro de uma vez. Deu em mim. Que anúncio? Eu me livre. Que desviar dela. Eu vou jogar. Já vim aqui. Deixa que eu jogue. Eu vou jogar isso aqui. Deixa que eu cuido disso. Eu vou pegar essa porta aqui. Deixa que eu jogue. Eu vou jogar. Quando eu usar ela, eu vou jogar. Aqui tem chave. Eu vou achar uma chave aqui. Aqui. Como é que você não viu? É. Eu acho que eu achei uma chave aqui. Olha a chave. A chave. Uma chave. Será? Eu vou botar tudo nela. Aqui. Tá abírica com a cabeça na porta. Olha aí, olha aí, olha aí. Aqui não tem nada não, não vai ter nada não. Eu vou, eu vou, eu vou, eu tenho que desviar da banda desse letrinho. Ela vai botar direto. Ó, tem um livro bem, ó. Eu vou agrupar esse livro. Eu vou em tudo que eu não quero, tudo que eu não vou enrolar. Ó, bom, pensa sério. Eu vou em tudo que eu não quero aqui. Siga aqui, ai. Se eu não conseguir, avalia. Ai. Isso ali. Agora ficou desprez agora. A galera tá de brincadeira. A gente conseguiu afinar. A galera tá de brincadeira com a gente. Game Over. Eu tô me só que serve, gente. Ah. Já aqui, vamos. Eu me livre. Pessoal, segura a frente e mais, tá? Sábado e domingo, é... Outros vídeos. Segura. Segura, vai ter um jogo novo aí. Acabou, achei. Acho que você ia usar o jogo. Vai jogar. E o bem difícil. Os bichos mataram. Tá conseguindo, minha filha. Conseguindo. Deixa eu volar. Eu vou lá. Eu vou lá. Tem que andar por toda parte. Vou ver com essas coisas. Eu não confio. Se fosse lugar bispaço... Oh, bispaço. Oh. Oh. Se eu vir à terra, eu vou me matar. Mentira. Que trate de brincadeira. Eu tô sincera. Ei. Se eu estiver longe dela de uma vez... Ai, Deus me livre. Vou me virar de costas. Vou me virar agora. Deve correr tudo quanto eu tenho afim. Estou me enrude uma vez aqui. Quer ver se eu vou pegar o caderno e ficar excitado? Pegar o caderno e ficar excitado, assombrar. O, 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 o. Olha nas costas aí. O, o, o. Bem-vindo, professora. Toninho, vou pegar essa merda aqui. Me assusta que vai pra cá do caralho, então. Venho contigo. Estou sem conseguir de boquinha. Olha, não apareceu não. Ai, bencei. Estava nas costas. Desapareceu, bicha. Tenho que achar outro. Um pouquinho, né? Extra de boa aí. É, minha filha. Doce minutos já. Oh, tenho nessa porta aqui, oh. Quem entra aqui? Essa porta, oh. Eu vou nessa porta. Oh, tenho outro livro ali. Gira pra mim. Então, vou pegar essa coisa aqui. Tomara que me assuste. Oh. Vem aqui de trás. Então, só que você não vê e perde. Ah, meu Céu! Não. Isabel, a coisa é essa, menina? Oh. Só pode encostar. E o bicho pega. É. Seguro que tu vai ver, observa. Seguro que tu vai ver. Oh, vou aqui. Vou aqui. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, hehe. Oh, tito de espalhado. Uma chave. Nenhuma aqui tá trancada. Se for trancada... Oh, a cara do sozinho, na... Oh, mais uma chave. Tô com dois... Tô com dois... Pessoal, deixa eu... É... Oh, 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 oh. Ih, mãe. O que eu chego? Vamos lá. Tá de cara, tá, menina? Ai... Pessoal, vou acabar o vídeo. Chega pessoal, né? Gente... Se a propaganda estiver tentando, eu vou deixar rolar, tá? Pessoal... É... Esquivou o vídeo pra vocês, tá pessoal? É... Então tá. Vocês vão me deixar falar. Vocês vão me exprimir, pessoal. Vamos deixar falar. É... 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 É, gente. Cada um, né? Cada um, né? Gostei do bichinho, pessoal. Tá bom. Pessoal, o vídeo vai acabando por aqui. Deve ser a cheia só do sete, né? Gente, é... É... Seguinte... Vai ter um jogo do gato. Parece que o bicho mata rapidinho. Aqui vai jogar o Zabu. E o... Pica-pau rocheiro. Pica-pau rocheiro. Pica-pau rocheiro com o outro Zabu rocheiro. Pessoal... Gente, quem gostou do vídeo? A gente tá precisando desse tema ali a mais, né? Não, a gente tem tanta coisa. Porque... A bicha tá quase passando. E a bicha de uma vez. Fica bem sincera, né? Pra desviar dela, pessoal, né? Deve ser passando de uma vultoria. Se for, pode passar, né? Mas a bicha, né? Não tem dó não. Pessoal, vou com Deus. Se inscrevam no canal do Pica-pau rocheiro. Tchau pra vocês.